Início da tarde desta quinta-feira em Pato Branco, este acidente foi registrado. A colisão foi na rua Tamoio, no centro da cidade, envolvendo o Ford Fiesta e uma moto CG160 utilizada para o transporte de água na cidade. Uma equipe do corpo de bombeiro socorreu o jovem motociclista com alguns ferimentos. No carro, ninguém se feriu.